Olá, pessoal do segundo ano, como vocês estão hoje? Hoje é frio e hoje é a nossa aula de vídeo. Hoje é sexta, então, a nossa aula de vídeo. Nós vamos corrigir aqui a página 120, nós vamos corrigir aqui a página 120, em que está aqui a página número 4, que nós paramos aqui na número 4, né, pessoal? Então, nós estamos estudando... O que nós estamos estudando? Estamos estudando o Future Perfect, geralmente utilizado para falar de previsões para o futuro. Formação. Will have plus third form. Will have mais a terceira forma do verbo, tá certo? Let's go, vamos lá. Então, o segundo exemplo aqui na número 4, eu tinha aqui, né, complete the answers using the Future Perfect, completar usando o Future Perfect, beleza? Number two. With a choice between raising the death rate, com uma escolha entre aumentar a taxa de morte, taxa de mortalidade, or lowering the birth rate, ou diminuir a taxa de nascimento, what will the world have decided to do? O que o mundo terá decidido fazer, tá? Então, de acordo com essa previsão lá do paragraph 5, do parágrafo 5 da page 117, ok? Nós temos ali que completar, então, lowering the birth rate, né, diminuir a taxa de nascimento. Usando o Future Perfect, então, eu vou escrever Então, as pessoas terão concordado, né? People will have agreed, ok? It will have agreed on... Tá? Lembrando que on, nesse contexto aqui, é sobre, né, o assunto de diminuir a taxa de nascimento. Ah, e se eu quis mudar um pouquinho, se eu respondi, por exemplo, People will have agreed on... Em vez de it, pode ser também, tá? Então, as pessoas terão concordado em diminuir a taxa de nascimento, ou it will have agreed, terá sido decidido, terá sido concordado. Tá? Então, ou people or it, both are possible here, number two, ambos são possíveis. Tá? Então, o verbo agree, concordar, na terceira forma, agreed, é verbo regular, beleza? Let's go to number three, number three. What will be the effects of advances of automation on the overpopulation question? Quais serão os efeitos dos avanços da automação na questão da superpopulação? Advances on automation will have made... terão sido feitos ou tornado, né? We will have made the situation more serious, mais séria. Então, os avanços na automação já terão tornado a situação mais séria. Lembra que a gente está falando do mundo em... de acordo com o texto, né? O mundo... The world in 2014, em 2014, né? Até poderia incluir se quiser aqui, né? We will have made the situation more serious in 2014, for example. Então, posso incluir o item aqui, né? Para não ficar tão estranho essa frase, né? Quando a gente não inclui quando fica so estranho, né? What will be the most glorious world in 2014? Qual será a palavra mais gloriosa em 2014? Tá? Então, eu vou escrever qual será essa palavra. A palavra vai ser work will have become Ok? A palavra work terá se tornado, né? Will have become ou, se você quiser ter colocado também will have been terá sido, né? Will have been também pode ser the most glorious world a palavra mais gloriosa. Tá certo? Acabado aqui a number 4 eu tinha pedido aqui, de acordo com o que vocês estão vendo que vocês fizessem lá o workbook on page 300. Let's go there. Vamos lá, então. Page 300. Clicamos aqui em workbook section 2. Ok? Deixa eu colocar em duas páginas aqui para ir mais rápido. Se eu conseguir, né? Let's see here. É, aqui eu não consigo aqui, tem que ser individual mesmo, né? Let's go. Ok, future perfect. Chegamos, tá? Só um pouquinho aqui deixa eu diminuir. Vamos lá. Let's go. Deixa eu colocar agora assim uma página. Ok. Bom, então além dessa página aqui também tínhamos, né? além da do future perfect também tínhamos exercícios aqui relacionados àquele vocabulário lá, né? Hybrid e tudo mais que eu havia pedido. Tá? Vamos corrigir essas duas coisas juntas aqui, então. Ok? Bom, a primeira parte aqui do exercício, né? Não tem como fazer uma correção, né? específica cada um de vocês vai ter pensado em coisas diferentes, né? Então construir correntes de pensamento, né? É uma técnica útil para ajudar você a memorizar o vocabulário. Olhe para algum do vocabulário ou das palavras dessa unidade e anote as primeiras duas palavras que vêm na sua mente. Quando a gente fala de alternative, né? Alternativo engine motor market mercado accelerate acelerar diesel diesel O que vocês completariam ali? Beleza? Então vocês vão completar ali. Eu só vou conseguir conferir isso quando a gente postar essas páginas, tá, pessoal? Tá? Depois aqui a number one sim. Essa aqui tem respostas certas. Tá? Vamos lá. Some scientists believe that we are alguns cientistas acreditam que nós estamos luzes, né? Anos luzes light years no meu vídeo sobre essa aula aqui eu expliquei o que é light years, né? de distância, né? Light years away from living on our planet. Estamos anos luzes de distância de viver em outro planetas. Three I don't like watching mainstream movies. Eu não gosto de assistir filmes comuns famosos digamos assim tanto quanto eu gosto de assistir filmes independentes. filmes feitos com indies como chama, né? Com pouco orçamento e tudo mais. Ok? Então mainstream da corrente principal filmes comuns básicos, né? E for there is little point in developing technologies o que quer dizer there is little point, tá pessoal? Há poucos motivos, né? Point pode ser também motivo argumento então nesse caso não é há poucos pontos, né? Então há poucos motivos ou argumentos, tá? Então a favor de tecnologias de desenvolvimento que são muito caras ou muito complicadas for the market to use pro mercado utilizar então aqui market e por último some of the first alguns dos primeiros were run by steam eram rodados a vapor the vapor from hot water o vapor da água quente então aqui nós temos a palavra engine alguns dos motores dos primeiros motores eram rodados por to be run by means ser rodado por tá? abastecidos por também ok? E aí sim a gente entra no nosso future perfect que na última aula a gente fez aqui uma leitura dessa primeira parte pra explicar a tradução ali e agora a gente vai responder about this girl Rebecca Martin sobre essa garota aqui Rebecca Martin maybe she de acordo com o texto she will have talvez ela terá ganho né her first literary award ok before she's 30 talvez ela terá ganhado ganho seu primeiro prêmio literário antes dela ter 30 anos Rebecca wonders if she ela se pergunta imagina se ela will have written se ela terá escrito ok if you have written three major three major novels se ela terá escrito três romances grandes três romances principais by the time she's 35 até ela apodratar os 35 perhaps talvez she will have published ela terá publicado né she will have published a book of short stories na última aula eu falava que short stories eram curtas né ou de contos né são histórias curtas né até os 40 rebecca hopes one of her novels ela espera que um dos romances dela terá se tornado um filme ok by the time she's até o momento né ou quando ela completar os 45 anos dela tá então percebam que o will have mas terceira forma sempre utilizado para falar de uma previsão para o futuro beleza então na página seguinte aqui nós entramos nessa parte do ler e traduzir o future perfect para sua compreensão individual não era para traduzir para mim e me enviar beleza então resumindo o future perfect é usado para algo que irá ser feito ou terá acabado a um certo ponto no futuro não aconteceu ainda mas irá ter acontecido irá ser feito até esse ponto no futuro para formá-lo basicamente utilizamos o will have mais o passado participe geralmente a gente vai usar expressões de tempo indicando exatamente quando isso terá acontecido os exemplos é o by até until que também quer dizer até before antes de e by the time que nós já tínhamos traduzido que é o mesmo que when quando né tá pessoal então posso usar o when para se referir a presente futuro não apesar do by the time significar when não eu uso sempre o by the time para se referir no futuro porque when geralmente a gente usa para dar ideia de passado when I was at school quando eu estava na escola e o by the time vai dar uma ideia mais de quando no futuro beleza então toda a formação aqui com will have terceira forma na afirmativa negativa pergunta pergunta negativa e aí vem para o nosso último exercício aqui que basicamente eu vou conferir aqui com o gabarito com vocês tá certo cientistas não terão encontrado soluções para todos os nossos problemas de saúde em 50 anos that's an impossible dream esse é um sonho impossível tá por que que eu marquei a negativa porque no final aqui fala it's an impossible dream então a gente tem que concordar com a frase tá porque gramaticalmente as outras estão corretas também basicamente aqui é pelo contexto beleza vamos lá three will you have finished terá você terminado esse projeto né há tempo para reunião de amanhã it doesn't look like you'll be able to do it não parece que você será capaz de fazer isso tem que ser pergunta como é que eu faço pergunta tá will né olha pra cá will mais pronome mais have então dando essa ideia da pergunta tem que ser essa opção aqui tá então a opção will you have found as demais não fazem sentido beleza for número quatro you have to be patient você terá que ser paciente tá we won't have finished nós nós terminamos não terminaremos de cozinhar essa refeição até as seis aí sim nós poderemos comer tá então por que que tem que ser paciente porque nós não teremos de terminar antes das seis tá five it's a question again de novo uma pergunta na pergunta a segue esse padrão aqui will sujeito have mais terceira forma então aqui eu vou ter que utilizar a opção que vai ter o que no início ou will na pergunta afirmativa ou won't na pergunta negativa tá qual dessas duas aqui é possível ok a opção com will que nós temos aqui a b tá errada porque depois do will tem won't eu não vou poder usar dois auxiliares ao mesmo tempo pessoal então só me sobra a letter a will won't engineers have discovered não terão os engenheiros descoberto como construir prédios a prova de tsunamis by 2120 até 2120 né eu li ontem que eles seriam capazes e por último uma outra pergunta que também tem que ser essa estrutura aqui will sujeito e have or won't sujeito e have qual opção que eu tenho que é possível aqui tá will have pode ser a b e a letter c que seria parecida não pode porque nós temos lá o launching né então a opção que me sobra é b de novo né will they have launched terão eles lançado the latest volkswagen o último volkswagen in time a tempo for next year's geneva motor show pro próximo show de motores de genebra do ano que vem tá pessoal então esse exercício aqui somente seguindo as regrinhas aqui da ordem né tá pessoal so i hope you like it espero que tenham conseguido entender esse contexto do will né plus have plus past participle na nossa próxima live tá eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês sobre isso pra gente fixar bem tá certo hope you like it espero que tenham gostado então bye bye see you on our next live vejo vocês na nossa próxima live bye